O vereador e pré-candidato a prefeito de Pontal do Araguaia, Leandro Cardoso, Leandro da Alde Escola do PSB, foi internado na segunda-feira, dia 14, primeiramente na unidade de pronto atendimento UPA de Barra do Garças, com desconforto para respirar, provocado provavelmente pela Covid. Ele foi detectado com o novo coronavírus, diagnosticado no dia 4 de setembro e agora, após fazer tomografia, verificou uma infecção no pulmão. O candidato a prefeito foi aconselhado a se internar e respira com a ajuda de aparelho de oxigênio. Amigos e familiares pedem corrente de oração para que Leandro consiga vencer a enfermidade e logo estar em casa juntamente com a família. Confira esta entrevista com Poliana Cardoso, esposa de Leandro. Boa tarde, pessoal. Eu estou passando aqui na minha linha do tempo para dizer que eu acabei de chegar lá do Hospital Med Barra, onde o Leandro está internado e estou passando para tranquilizar os nossos amigos, nossos parentes, todas as pessoas que são do nosso convívio. Quero tranquilizar todos vocês. O Leandro está com uma pneumonia e nós achamos por bem colocar ele na UTI para recuperação. Então, ele está bem, está forte, está firme, confiante. Eu também estou muito confiante. Estive com ele lá hoje o tempo inteiro, da hora que eu pude ir. Então, eu quero deixar para vocês amigos, vamos confiar, vamos acreditar, a força do acreditar. que vai dar tudo certo. Deus já colocou as mãos sobre essa causa e Deus é o nosso advogado, é o médico dos médicos. E eu tenho certeza, meus amigos, que o Leandro é forte, vai abençoar sim, já está abençoando. Deus já está abençoando. Eu quero falar para vocês que, quando ouvirem qualquer notícia maldosa, quebrem essa energia da maldade, pensando que o Leandro está bem. Ouçam só informação que eu passar. Não ouçam nenhuma outra informação de imprensa, de jornal, de rádio. Eu peço, inclusive, faça um apelo para o pessoal de rádio, de imprensa, o que for, para não soltar notícias sobre o Leandro. Eu imploro que façam isso por nós. Antes do Leandro ser uma pessoa pública, o Leandro tem filhos, o Leandro tem mulher, o Leandro tem família, tem irmã, tem irmão, tem tios, tem parentes que amam e que sofrem. Então, eu peço para a imprensa que respeitem esse momento, que esse momento o Leandro não está sendo político, esse momento o Leandro é um ser humano e ele precisa de paz para a recuperação dele. O Leandro, como eu disse no início, ele acabou de entrar na UTI, eu estava com ele, ele está respirando bem, ele comeu, ele está se alimentando bem, tomando água, está consciente, ele está bem. Então, quem está espalhando notícia maldosa, eu peço que repreenda, em nome de Jesus, porque logo, logo, nosso guerreiro, o ser humano Leandro vai sair de lá, dessa UTI firme e forte, e vai vencer o Covid, e vai vencer essa pneumonia, que Deus já está operando na vida dele. Tá bom? Eu não estou respondendo no WhatsApp, eu não estou atendendo o telefone, Eu sei que todos vocês aí, amigos, estão orando, querem colocar para nós todo o carinho, eu sei disso, o Leandro sabe, mas nesse momento a gente não tem como responder para vocês, a gente precisa também ficar mais tranquilo, eu também estou com Covid, eu estou recuperando, então eu também preciso ter essa paz, Então, eu peço para vocês, meus amigos, o que vocês podem fazer nesse momento, é orar, tá? Orar, a gente sabe que vocês querem mandar mensagens, querem ligar, querem saber como está, mas esperem, porque eu vou voltar aqui, e vou colocar para vocês, que o nosso guerreiro vai estar saindo da UTI, vai estar saindo do hospital, e vai estar saindo com toda a força, com toda a coragem, com toda a determinação que o Leandro sempre teve, tá bom? Lembrando que eu peço que todo mundo, gente, não importa quem seja, eu peço oração, porque nesse momento a gente está falando de um ser humano, que está lá recuperando, tá? E todas as boas notícias, toda a energia, pessoal, vamos concentrar em boas energias, tá? Concentrem, mandem para mim, mandem para o Leandro, todas as boas energias, é disso que a gente precisa, a gente não precisa de notícia triste, a gente não precisa de notícia falsa, tá bom? Então, eu peço, imploro, para quem estiver soltando esse tipo de notícia, que pare com isso, que nós precisamos, nesse momento, de paz, tá? Estamos bem, eu estou bem, Guilherme está bem, Maria Fernanda está bem, tá? Nós estamos firmes, eu estou confiante, eu estou muito confiante, estive com ele até a entrada na UTI, e Leandro está respirando, está falando, está bem, ele está bem, ele foi para a UTI, para a recuperação da pneumonia que deu por questão do COVID, mas nosso guerreiro vai sair de lá, firme e forte, e eu acredito no Deus que eu sirvo, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus pai, que ele não nos abandona nunca, e que ele já está operando na vida, e na recuperação do Leandro, tá bom? Deixo aqui meu abraço, tá? Qualquer notícia vai sair da família, que ele vai estar saindo com vida, com força, tá? Curado daquele hospital. O que a gente precisa fazer nesse momento, peço novamente, é orar. Orem pelo Leandro, não soltem notícias, não espalhem notícias ruins sobre o Leandro, ele precisa de oração, de notícia ruim, o mundo já está grande. Eu quero que vocês, Fá, entrem conosco, nessa corrente de oração, na corrente do bem, na força do bem, vamos acreditar na força do bem, na força do amor, tá? E na alegria que o Leandro sempre teve, e vai continuar tendo aqui com nós, porque eu acredito, tá bom, meus amigos? Muito obrigado, tá? A nós, coube tudo que pudemos fazer, agora precisamos das orações, tá? Lembrando que ele está falando, ele está consciente, ele está respirando bem, ele está com a saturação boa, a gente só precisa agora, é descansar, tá? Descansem vocês também, e façam as orações, é isso que a gente precisa, tá? Muito obrigado por tudo, a gente está recebendo, estou recebendo muita força, muito obrigado por tudo, só tenho que agradecer, e vamos continuar, tá? Que Leandro vai sair de lá, firme, forte, como ele sempre foi, nosso guerreiro, e é isso, tá bom? muito obrigado a todos, estou recebendo aí, muitas mensagens, e força aí pessoal, que daqui a gente está segurando o tramo, e vai dar tudo certo, já deu, em nome de Jesus, eu acredito, beijo para todo mundo, abraço no coração de todos, tá? E fique aí, com o nosso carinho também, obrigado por tudo, tchau, tchau. Com a imagem de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral, o Comando da Notícia. E aí, tá bom? E aí, tchau, tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto